é bem pessoal tem muita gente aqui no canal me questionando acerca do tempo que o mercado cripto e a própria btc vai levar para se livrar dessa confusão decorrente do colapso da FTX então eu tô aqui no gráfico semanal da btc com Kendall High que neste ancorado na média móvel de 200 períodos essa linha laranja aqui é mm200 vocês vejam que eu tô no par btc usd mais antigo aqui plotado na trading viu então é preciso 200 candles semanais para poder criar essa média móvel então depois de 200 candles semanais é plotados e veja que foram duzentos quentos no dos no 201 a média surgiu e ela nunca deixou de estar apontada para cima ela é ela nesse momento ela tá levemente emborcada para cima ela segue apontada para cima ela tá ostentando nesse presente momento 23.860 vocês vejam que a cada semana ela vai subindo a três semanas atrás estava 23.621 agora tá 23.860 porque ela segue apontada para cima e é muito raro a btc é ficar abaixo da mm200 no semanal aqui no evento pandêmico a março de 2020 a gente agulhou para baixo mas não desenhou nenhum corpo real para baixo da mm200 aqui ó na naquele longo inverno cripto logo depois daquele daquela Mega liquidação de que o que aconteceu na bitfinex também ó a gente agulhou para baixo da mm200 e aqui nesse momento nessa crise da FTX a gente tá é meio que parecendo descrever algo que pode ser a capitulação final mas considerando todas as outras crises pelas quais a btc já já sub já passou e já supor já suportou e já superou eu acho que essa consolidação aqui abaixo da mm200 no semanal vai demorar alguns meses e até uma reportagem aqui muito interessante na dele hold dando conta do tempo que seria necessário para para o mundo cripto e para btc se recuperar desse imbróglio da FTX ele também eles também falam em alguns meses agora saiu a notícia uma notícia recente de que o Sam Bankman e o seu cofundador Gary Wang estão sob escrutínio das autoridades de Bahamas é parece que ele o Sam Bank me o Gary Wang e a CEO da Alameda Research a Caroline Ellison eles estavam tentando fugir para Dubai aqui na reportagem uma fonte familiarizada com um interrogatório um interrogatório que aconteceu a poucas horas em desfavor dos sócios da FTX lá em Bahamas é deu conta de que eles estariam pretendendo voar para Dubai mas as autoridades norte-americanas disseram que se eles tentarem chegar em Dubai serão detidos no aeroporto de Dubai a Caroline Ellison ela tá em Hong Kong e ela sim pode chegar em Dubai é por Bahamas e as autoridades de Bahamas falaram que eles não vão conseguir sair em direção a Dubai por Bahamas ou seja bem provável que o Sam Bankman e o cofundador Gary Wang sigam detidos né é pelo menos uma não consigam sair da das Bahamas e a Caroline Ellison possivelmente pode chegar em Dubai mas existe um tratado de assistência e de assistência jurídica mútua firmado em fevereiro de 2022 entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos que permite a detenção dela da Caroline Ellison se ela chegar a Dubai enfim agora vai virar um grande imbróglio jurídico criminal já que o que eles fizeram é pura e simples apropriação indébita o mundo cripto tem que se recuperar dessa confusão isso muito provavelmente vai demorar alguns meses então a gente deve ficar namorando a mm200 ó por 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 pelo menos um uns quatro ou cinco candles aqui no semanal para eventualmente formar uma figura de acumulação é possível que a gente fique até mais do que cinco candles aqui no semanal a embaixo da mm200 para depois a gente conseguir ali é de tanto namorar mm200 consegui superar vocês vejam que mm200 foi uma laje nunca a gente havia desenhado um corpo real para baixo dela mas agora que a gente desenhou essa série de corpos reais para baixo é do mesmo jeito que ela foi um mega suporte ela vai se transformar numa mega resistência no nesse momento ela tá em 23 mil 860 na próxima semana ela vai estar um pouco acima porque ela segue indicada para cima porque ela é a média dos 200 últimos fechamentos de candles semanais então é bem provável que essa vai passar nossa laje esse nós aqui vai ser a nossa resistência mais impactante siga subindo isso é bom porque a btc vai consolidando em algum momento ela vai romper de baixo para cima daqui a pouco eu volto com avax polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até com av아서 com avax polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só com avax polkadot Kuzama e quem quiser adagir com avax polkadot Kuzama e quem quiser adagir com avax polkadot Kuzama e quem quiser para se